Pessoal, no vídeo de hoje eu decidi fazer uma baita surpresa para a Jéssica Mas eu pensei, eu disse assim, a surpresa não pode ser só para a Jéssica Deve ser também para o pessoal que acompanha o canal Africanidade Então, a surpresa não será só para a Jéssica Eu gostaria também de fazer uma surpresa para vocês Porque hoje eu estou presto a adquirir uma coisinha que nós temos muito em falta Até não vou chamar de coisinha, porque nós temos muito em falta lá em casa E eu só vou dar uma dica aqui no princípio Vou dizer que é um material que é usado muito pelas mulheres na cozinha Então, deixem aí o seu palpite Eu gostaria que vocês comentassem nesse momento A deixarem uma ideia do que vocês acham que a gente vai adquirir no vídeo de hoje Deixem aí, deixa eu só passar aí Deixem aí nos comentários O que vocês acham que a gente vai comprar hoje Ou agora, já estou aqui no centro da cidade Vou numa loja muito famosa aqui Onde a Jéssica queria comprar Gostaria de comprar alguns materiais para ela Uma loja de louça Ou viram? Uma loja que vende muita louça Então, a gente vai lá para comprar alguma coisinha E vocês vão gostar Deixem aí nos comentários o que vocês acham que a gente vai comprar hoje Deixem aí, tá bom? E nós quando reparamos assim na estrada Com tanto sol por aí Parece que não está a fazer frio, né? Mas está muito frio, está um bocadinho gelado Hoje, mesmo com esse sol, né? Muitas pessoas que estão aqui optam mais em andar daquela outra via Para andar no sol, apanhar um bocadinho de raios solares Para fugirem um bocadinho do frio, né? E Carlton Pedro está armado É um forte, né? Que está a andar aqui na sombra E muitos seguidores do canal Africanidade Sempre condenam, né? Quando vêem carro e assim estacionado nos passeios Por aí Mas aqui não é tão comum assim, né? Eu vi principalmente para o pessoal que me acompanha do Brasil Sempre fala Se o polícia do Brasil encontrar carro estacionado assim A pessoa vai tomar uma multa E vai se arrepender por ter deixado o carro lá Aqui também não é diferente, né? Para o pessoal que estaciona um carro e assim Em algum momento leva multa Mas existe passeio que o pessoal, assim O polícia vai dar essa multa, né? Tem alguns passeios que é permitido deixar o carro assim Onde o pessoal passa, né? Porque essa cidade atualmente cresceu muito E não tem tantas vagas de estacionamento Então o pessoal que vem aqui para poder trabalhar E, por exemplo, aqui Essa toda área aqui Não tem quase lugar para estacionar Então a pessoa acaba Entrando um bocadinho no passeio Como é o caso desse carro que está aqui À frente Então a cidade tem muitos carros Mas não existe lugar suficiente Para poder estacionar esse mesmo carro É por isso que o pessoal opta Em deixar os carros assim Meio no passeio, né? Como vocês também podem ver aqui Vejam só Carros todos assim estacionados no passeio Lá em frente Tem outros também parados no passeio Até tem um já quebrado Que já não tem pneu Acredito que vai ficar aqui Por muito, muito tempo Vejam só Aqui é muito comum A gente encontrar carros como esse Assim, no passeio Mas como eu mesmo disse para vocês Existem passeios que as pessoas podem fazer isso Não é em qualquer lugar Aqui está pior, né? Aqui Com certeza Está pior Muitos carros no passeio Mas o que fazer É normal isso por aqui E o lugar onde a gente mesmo vai É aqui Essa loja que vocês conseguem ver aqui à frente, né? Casa das Louças 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 Por aí Como vocês podem ver Vende muita coisa interessante aqui Mas nem vamos poder entrar lá Para poder apreciar algumas coisas, né? Vocês podem ver aqui Tem muita, muita coisa Então a surpresa A gente vai poder comprar Neste lugar A entrada não é essa A entrada é desse outro lado daqui Uau Tem muita coisa interessante Que eu acredito que Vão me interessar Mas eu já tenho algo específico, né? Aqui só é uma pequena amostra E nós só temos que entrar Para poder comprar alguma coisa, né? Vamos a isso Como essa é casa das Louças Não pode faltar também A própria Louças, né? Tem muita coisa interessante Mas o que eu vim a comprar Não está bem neste lugar Uau Tem panelas grandes Por aí Hum Mas o que a gente quer mesmo Não está neste lugar Vamos lá Uau Tem isso também Para fritar batata Por aí Interessante, né? E também Algumas tigelas elétricas, né? Para esquentar comida Por aí Tem vários termos Vários pratos Por aí Sabe Tem tanta coisa aqui Que a pessoa acaba se perdendo, né? Sem saber o que levar Mas Eu sei muito bem o que eu quero levar E vou levar Não vou mostrar para vocês, né? Ei Eu gostei muito dessas panelas, né? Jogo de 7 panelas antiaderentes Com tampas de vidro Uau Interessante, né? 7 panelas A 7500 metros Uau Mas essa panela é muito interessante Acredito que sejam de alta qualidade Mas o que eu quero Não está aqui Está no outro lugar Taças Muito Muito Bonitas Mas o que eu quero também Não está aqui Batedeiras Batedeiras É uma coisa muito interessante Também para comprar, né? Uma vez que a gente não tem em casa E aí Irei ajudar muito a Jessica A fazer alguns bolos Tem alguns liquidificadores Aqui E aí Também interessante, né? É algo interessante Alguma chaleira Nós temos uma chaleira Igual a essa Lá em casa, né? E aí Ok Tem muita coisa interessante Mas ainda não vi O que eu quero Comprar, tá bom? Futuramente Tenho que Comprar uma batedeira Dessa para a Jessica Porque ela está com a ideia De fazer bolos E começar a comercializar Então acredito que Uma batedeira dessa Será bem-vinda para ela E ela vai agradecer bastante Mas na verdade Ela merece Uma batedeira Igual a essa, né? Tem várias Maiores Acredito que Essas são mais Industriais, né? Para as pessoas Com mais condições Por aí Mas essa aqui Eu acredito que Futuramente Eu ia comprar Só não sei quando, né? E aqui tem Algumas panelas De pressão Deixa eu só Dar uma ideia Para vocês Vejam só Essa panela É de 8 litros E está 5.950 Méticas Ah 5.995 Méticas Uma panela De 8 litros Panela de pressão, né? Tem outras aqui Maiores Assim como menores Com preços Mais elevados Igual a esse Que está aqui Que é de 15 litros Interessante Aqui tem uns liquidificadores Muito, muito bonito Acredito que sejam Muito potentes Também, né? Acredito que sejam Industriais Pelo preço, né? Vejam só 8.000 Méticas Está muito caro E só para ser sincero Com vocês Eu já encontrei O que eu quero comprar Mas não vou mostrar Para vocês Porque é surpresa Tá bom? E deixa eu só Comprar agora Ir pagar E levar para casa Então meus amigos Já compramos O que nós tínhamos Que comprar Lá atrás, né? Na casa Das louças Jéssica Queria muito Ter um material Desse lugar Desse estabelecimento Vende material Assim com Muita Muita Qualidade Eu quero dar Uma dica Para vocês O que a gente Comprou Ou melhor O que eu comprei Eu mostrei Para vocês E eu gostaria Que vocês Adivinhassem aí O que realmente Eu comprei Está aqui Nesse plástico Aqui Um plástico Muito grande Então Vocês só vão ver Quando eu chegar Em casa Deixa eu só Atravessar aqui A estrada Ok Então Deixa eu só andar Aproveitar agora Que a Jéssica Não está em casa E eu chegar Mais cedo E ela Quando chegar Eu dar um Pará Surpresa Então eu gostaria Que vocês Acompanhassem isso Na verdade A Jéssica merece Ela é uma Super mulher Uma super namorada Uma super noiva Então é isso Vamos dar esse presentinho Aqui A ela Tá bom Uma hora depois Meus amigos Eu já cheguei em casa E a Jéssica Ainda não chegou E vejam só Como eu organizei O presente Aqui tem um cesto De roupa suja Então vou dizer Que o presente é esse Ela vai chegar Vai abrir Vai encontrar Uma caixa Aqui dentro Do cesto de roupa suja Como é que eu posso Carigar isso Para vocês Poderem ver Qual é a minha ideia Depois Ela vai pegar a caixa Desse jeito Vai abrir E vai encontrar Um plástico Aqui muito forte E dentro do plástico Tem outro plástico E depois do outro plástico É o presente da Jéssica Então É desse jeito Que eu achei melhor Organizar essa toda Surpresa Então vamos esperar Ela chegar aqui E depois vamos levar Ela para aqui Para darmos Essa surpresa E para o pessoal Também que ainda Não conseguiu notar O que eu tenho Dentro dessa caixa Vai poder ver Após a Jéssica chegar Então fique aí Aguardando Vamos voltar Só quando a Jéssica Chegar Tá bom Alguns momentos depois Pessoal A Jéssica Chegou O que que é isso Bater porta Desse jeito Olá meu amor Agora tenho uma surpresa Para você Não está fazendo vídeo Eu estou fazendo Juro Deixa eu ver Quero ver Está aqui Tem uma surpresa Para você Anda cá Fecha lá Encontra na grada Então Ela tem uma boa surpresa Para você Me encosta na porta Também Vamos lá Vamos lá Vamos nascer rápido Tira ela a máscara Quer ver se tem Cada vez mais bonita Ou não Ana cá Que mais Dê-la a tua pasta Ou deixa ela no chão Ela tem uma surpresa Deixa ela a tua pasta aqui Mas vai fechar o olho Para surpresa Sem surpresa Deve fechar o olho Não quer Não Vai mais calma Não está aqui a surpresa Está cheirando em cima Vamos lá então Abre a porta Fecha o olho Tá pedido Fecha o olho Fecha lá então Não pode abrir Anda cá aqui Mano Não pode abrir Você vai estragar Minha surpresa Anda cá Comece a reparar Para baixo Para não chutar nada Comece a reparar Para baixo Comece a reparar Para baixo Ficar aqui Fecha lá o olho Ficar aí Ficar aí Não despertar Anda cá Mais Mais para frente Está aí tua surpresa Eu vou até chamar Para lá Não sei porquê Está aqui É o que? O que? Está aqui É tua surpresa É uma surpresa Aí dentro Se não tiver nada Como Tem alguma coisa Para você Isso aqui Está o que? Tandandandand Tandand Tandand Tadand Surpresa Surpresa Taran Tem mais algumas coisas Aí dentro Como O que? Com O manual De extração Para o pessoal Que está assistindo Nem sabe o que Ele é o que? Liquidificador Liquidificador Grande Tira da caixa Queremos ver Não Não Quer tirar A caixa Para mostrar A caixa Como está Por aí Essa é uma surpresa Para meu amor Meu amor Dessa vez valeu Dessa vez valeu Última vez Sempre andava Para enganar Anda cá em casa Tem surpresa Tem surpresa Oba Um Liquidificador Que tal? Sabe onde eu comprei? Na casa das louças Aluna Você gostaria muito De comprar uma coisa Eu comprei para você Eu fui sozinho Eu fui sozinho Para comprar Essa surpresa Para você Como é que vamos fazer isso Para resolver? Vamos comprar Mais um garfo lá Então Meu amor Essa é a surpresa Que eu tinha para você Muito obrigada E para o pessoal também Porque ele não sabia O que eu comprei Como assim? Eu comprei Não mostrei Obrigado Beijo Também te amo Tchau pessoal Quer despedir? Sim Então vou dizer uma coisa Primeiro para o pessoal Para quem acertou Está de parabéns Mas já estava tudo visto No momento que eu levantei O plástico Lá Quando comprei Dava para anotar isso Então Para quem acertou Está de parabéns Então essa é a surpresa Que eu tinha para Jesse Amor Amor Como a tradição do canal Finaliza esse vídeo Obrigado para você Que assistiu o vídeo Até o fim Ok Obrigado para você Que assistiu o vídeo Até o final Não se esqueça De deixar seu like Ok Compartilhar E Tchau Até o próximo vídeo Tchau Beijo Beijo Até o próximo vídeo Amor Beijo Tchau